R7 Eventos apresenta R7 vai tocar pra tu se sentir a vontade Dia 9 de abril na Chácara Bruno Martini Balada Ice, a festa Balada Ice, a festa Com 400 litros de ice na faixa É dia 9 de abril na Chácara Bruno Martini 2 quilômetros da FACIP e não para por aí Presença dos top DJs DJ PH, DJ Márcio Martins e DJ Rato MT Tocando forte a noite toda pra galera Carreta, sucessagem do Leandro Longini E Golf, pancatão Ingressos antecipados masculinos Primeiro lote 15 reais Segundo lote 25 reais E mulheres grátis a noite toda Rolha liberada a noite toda 1 litro de destilado por pessoa E policiamento e segurança no local Pra você curtir a festa a noite toda Uma festa totalmente diferente E você não vai ficar de fora Informações 97243836 ou 99742441 Uma organização R7 Eventos SINOP SINOP 1 litros de destino 2 litros de 그árs RESID get even 1 litros de destino